Olá pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar a fazer um adesivo branco, tipo margarida. Vamos ao passo a passo, já passei, já fiz o miolinho de amarelo. Agora vou usar o pincel para fazer as pétalas. As pétalas a gente vai fazer de branco, são seis pétalas de branco, uma pertinho da outra. Esse pincel ele já é meio arredondadinho, é ótimo para fazer essas pétalas. Ele é da marca Impala, só que eu não lembro a numeração, já até apagou. Sei que ele é ótimo para fazer pétalas. Agora a gente vai fazer a folha. A folha eu vou fazer com ele mesmo, é só dar uma encostadinha, dar uma puxadinha. E a gente vai usar esse pincel fino. Esse pincel eu não lembro a marca dele, eu não estou vendo nenhuma marca nele, nem numeração aqui. Foi comprado na Avon, kit da Avon. Esse kit vem em vários pincéis, eu tenho uns bem grandão aqui, que eu nem usei ainda, eu vou ter até amassado. Então é isso aí, pessoal. Agora eu vou usar esse pincel aqui. Vou fazer esses risquinhos de preto. Sempre um maior do que o outro, é para fazer essas bolinhas. Vamos pingar cada pétala. Agora é com o palito. Esse palitinho aqui, meu é palito daqueles de churrasco, daí eu corto ele, tamanho que eu quero. Vamos colocar a bolinha. E agora a gente vai fazer os pinguinhos para enfeitar a flor. E é essa a dica de hoje, de como fazer um adesivo branquinho, de canto, para você colocar na unha das mãos, dos pés. Fica uma graça. Agora eu vou esperar secar e finalizar com a base. Já tem uns vídeos de como eu passo a base. E então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa dica de como fazer esse adesivo na caixinha de leite, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. E assim, vocês conhecem até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí